Se você é amante de um rock pop, vale a pena recordar grandes hits dos Charlie Brown Jr. E Red Hot. A badaração será hoje, a partir das 11 da noite, no Tchê Music Bar. Sabadão é dia de reunir a galera e curtir muito o forronejo. A pedida é a banda Paddock e o cantor Tixi Gomes, que animam todas no Shoptime. Ainda no sábado, a banda Mary Joy faz uma super apresentação no Tchê Music Bar. Não vai ficar de fora, vai? E neste final de semana vai rolar o Verão Voar. No domingo, a partir das 4 horas da tarde, o público vai poder conferir um show inédito do rapper paulista Emicida. Além de shows com as atrações sergipanas, sagaz, das Atalaias, Rakavi e Ani Carol. Dia 29 de janeiro, estamos chegando em Aracaju, certo? Barraca Praia Grande, na Praia do Mosqueiro. Esperamos vocês, certo? Pode avisar todo mundo, Aracaju, até que enfim, chegou a nossa vez. Valeu, paz. Tamo junto, a rua é nóis. Repara que agora é a hora, chegou a minha sogra. E se você é fã do humorista Tiro Lipa, que tal dar boas risadas com o show pra lá de especial? Hoje o humorista faz a apresentação na cidade de Itabaiana. Amanhã é a vez da cidade de Lagarto. E no domingo é a vez do Teatro Tobias Barreto, na capital, receber este grande talento. Repara que agora é a hora, chegou a minha sogra, que fala, critica, me xinga pelas costas. Velha venenosa é pior do que uma cobra, quando vem aqui em casa o terror toque. Repara. E até a hora. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti